Ei senhorita, não sei se você... Eu espero que vocês estão bem, eu sempre gosto de começar com uma musiquinha Porque eu vou lançar um CD de single logo logo Como é que vocês estão? Eu estou bem, meu amigo Pablo aqui disse que tá bem Apesar de que ele pegou o gorão Não era pra falar? Eu danço bem pra caramba Você já tá inscrito nesse canal? Eu espero que sim Porque estamos tentando chegar a 10 mil inscritos E pra ter 10 mil inscritos, o que é que precisa? Tempo, mas, oê A gente precisa de inscritos, né? Então se inscreve, ajuda a gente a chegar a 10 mil inscritos Pra poder o canal subir, né? Deixa o like também que não te custa nada Se quiser comentar, a gente até responde, né? E esse aqui é o jornal Johnny's Johnny O JJJ, que significa o quê? Johnny's Johnny, né? A viagem de Johnny Eeeeee Eu falei que eu ia voltar com esse vídeo Vocês não acreditaram, eu também não acreditei que eu falei que ia voltar Eu fiquei assim, será que vai voltar mesmo? Será que não vai voltar? Ou ele volta ou ele não volta? Acabou que voltou, né? O que está acontecendo com o Facebook? A gente fica na dúvida, o Facebook está acontecendo o quê? Está acabando? Vai continuar? Vai continuar? Mas quem vai ficar lá? É tipo... Facebook, né? Quando chegar a 100 mil inscritos, eu vou fazer um CD de single Então prestem atenção no Facebook Oxe Às vezes no silêncio do Facebook Eu fico imaginando uma foto Sei por que você não deixa um like Sei que quando você olha com a mão na rua Fala que me ama Quer um CD de single? Ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos que vai ter CD de single Pipoca E vamos aqui começar com as imagens, né? Que é o que a gente veio fazer aqui que a gente esquece A gente só quer cantar e esquece do principal propósito Vamos para a primeira fotinha aqui Conversa de pessoas aleatórias MDS Minha BCT Calma aí, calma aí Vamos traduzir, né? MDS Meu Deus BCT Não é VLT Não teve nem graça essa BCT é uma buce... Falar, é BCT para não ter bloqueio de palavras de censura, né? MDS Minha BCT está muito... Uma olhada, carinha de triste, carinha de triste, carinha de triste KKKKK Por quê? Ei, o que está acontecendo? Você está bem? Tadinho, né? O problema é disso, são os games Cair, né? O Fala que eu te escuto vai dizer que é o game Vamos para o próximo Código de Defesa do Consumidor Celso Mussumano Bom dia, obrigado Celso Mussumano Graças a seus vídeos fui ao mercado comprar feijão Um quilo era muito Peguei meu livrinho de Código de Defesa do Consumista E exigi o meu direito que está no artigo 39 Pedi apenas 100 caroços de feijão Não seria grão? Então não quero mais fazer Se não é grão, não quero mais fazer Valeu, não foi preciso chamar a polícia Meu orelhinho está amassado Ainda bem que esse cara não ganhou Imagina se esse cara ganha Que difícil Esse é o Facebook Eu com certeza eu acho Eu com certeza eu acho Que a galera do próprio mercado Que fez isso para tirar uma onda Os caixas lá Não, vamos fazer o negocinho do feijão Para tirar onda Não sei o que lá Tira onda Eu acho que com certeza é isso Quando vamos se ver Quando é tipo um nome Quando vamos se ver Quando, né É tipo van Quando vamos se ver Quando Ah, não É o problema sério, né, Pablo? Que a galera do Facebook é É a escrita, né? O negócio do português correto Fica devendo É difícil até ler, né? Você virou professora Sua mocreia lacraia Malazafraia Malazafraia É um malafraia Malafraia É um malafraia com zafraia? Eu não sei o que é isso Desalmada Ordinária fedida Nossa Catingueira O que você está fazendo, Flor? Um é O que está acontecendo com o Face Livre, hein? O que está acontecendo com o Face Livre? O que está acontecendo com o Face Livre? Complicado A Elaine mandou uma mensagem pro Luciano Huck Luciano, manda beijo pra minha mamãe Porque ela te adora Ah E a mãe respondeu Filha, não é esse Luciano que falei É o Luciano do Zezé de Camargo Você não presta atenção em mim E isso me entristece muito Disse a Zélia 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 Eu sou interpretadora Vamos pro próximo Bom dia Vamos tomar café com bolo Opa Não é o bolo Opa Não é bolo Não é Não é Opa Não é bolo Não Difícil É o Januário O cara vai tomar um cafezinho de gato Que bonitinho Gato Gato é gato mesmo É gato sendo gato Gato adora ser gato Ah Essa é a mistura do Brasil Corrigir Dessa vez era rapadura mesmo E das boas A galera está traficando rapadura Rapadura Eu nunca comi rapadura, tá ligado, Pablo? Porque, tipo, falam que é dura, né? Rapa Ola O que é doce? A rapadura é doce, mas não é mole, não Então rapadura é doce e não é mole, não Que é ditado, já diz Então você meio que come com Não dá pra morder, né? Eu não sei, pô, não tem Queria ter uma rapadura Com raiva, porque beidei na mão e dei pra ela cheirar Na mão não Tem que ir direto na face, tá ligado? Tutorial, hein? Tô com medo de cair aqui, hein? Pegar na face Aí da face você vê assim, ó Ai, cara Caguei Tá afim de um sessio bom? Não Então você tá falando com o cara cê Tá um calor desgraçado OLX Existe OLX ainda Vem do Cadeira Gamer O maluco pegou o... O... A cadeira do busão Eu espero que ele tenha descontamin... Nossa Essa cadeira, ela é manchadinha assim De desenhinhos, tá ligado? Várias coresinhas e tal Pra você não ver as manchinhas sujeiras, tá ligado? Eu espero que ele tenha atacado o ácido sulfúrico pra limpar, né? É o que a gente espera Beleza Quem descobriu o Brasil? Então cobre de novo, porque tá muito frio Hashtag friozinho underline Vai underline Devagar underline Ai underline Eu underline Tô underline Solteira KKKKK Pra ser aí tem que ter acento, né? Se sentindo frio Como é que faz pra se sentindo, né? Ah não Ah não Isso é pior do que eu usar o nome junto, né? Tipo Maria Leonardo Ou Leonardo Maria Será que existe uma Maria Leonardo? Ou um Leonardo Maria? Você tá aí gritando Leonardo Maria Maria Leonardo Alguém vai me responder? Satanás Deu pra entender Por que o Facebook está acabando? Eu espero que tenha dado Porque se você não entendeu Porque você é uma das pessoas Que você tá fazendo Eu fiz esse mugagamá Zuguem bem Zuguem bem E você gostou? Não custa nada Deixar o dedão do like no like E também deixar o inscrito no inscrito, né? Vamos separar por parte, né? O dedo inscrito vai no inscrito Se é do like vai no like Não vamos? Vamos misturar as coisas Vamos soltar a musiquinha de final Com o CD de single Ou eu já mandei uma, né? Vamos deixar pro próximo Não vamos inventar mais músicas não E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri